E aí pessoal, tudo bem? Agora o Flávio Augusto vai te dar uma baita dica. Eu confesso que até me ajudou para mudar minha percepção sobre a vida. Livre-se dos rancores. O perdão é libertador. Quando você perdoa alguém, não é que você está dando uma carta em branca para a pessoa fazer o que quiser com você, não. Mas que você é maior que os erros dela, que aquele problema. Sabe quem não perdoa? O senso comum. E a gente quer sair do senso comum, a gente quer pensar diferente. Então, perdoe. Tudo pode se consertar, tudo tem um jeito. Então, se a gente tem a oportunidade de mudar alguma coisa, a gente tem que ir atrás disso, a gente tem que fazer. Bom pessoal, a gente termina esse vídeo por aqui. Fica ligado que tem muito mais conteúdo. Te vejo na próxima. Um abraço e até mais.